Em nome de MJM Produções, Cefranquinho Vaqueiro Poeta Representando a galera do meu neópolis Ao vivo, Vaqueiro! Foi vaquejado é boa, mas não é a maior opção Quando os amigos é boas, isso vale o coração Eu tô sabendo, mas o que é que vai adiantar? Negar que eu amo, acabou de me deixar O boi saiu do black, minha mente ultrapassada Como eu vou cortar a voz, eu não tenho você pra nada Esse é o defeito do Vaqueiro e o que lhe consome Talvez sua princesa ficar com outro homem Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Oi, o vaquejado é boa, mas não é a maior opção Quando os amigos é boas, isso vale o coração Eu tô sabendo, mas o que é que vai adiantar? Se a negar que eu amo, acabou de me deixar O boi saiu do black, minha mente ultrapassada Como eu vou cortar a voz, eu não tenho você pra nada Esse é o defeito do Vaqueiro e o que lhe consome Talvez sua princesa ficar com outro homem Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando te chegar com outro rolê Baby, eu bebi Baby, eu bebi E sem chorar de amor não vai resolver Representando a palma da vaqueijada Show, Vaqueiro!